Ei, moça! Aqui embaixo! O quê? Você pode me dar uns trocados? Eca, você tá imundo! Ela acha que é melhor que eu? É hora de lhe dar uma lição. A vida de alguém está prestes a mudar. O que foi agora? De rico a pobre, você não terá mais dinheiro. O quê? Boa sorte! O que foi isso? Eu quero meu dinheiro de volta! Eu sinto falta do meu carro. E de comida. Isso é uma pizza? Que sorte! O que eu tô fazendo? Eu não sou um animal. Ai, mas minha barriga tá doendo de fome! Não tem ninguém por aqui. Vai ser bem rápido. Peguei! Isso é um cabelo? Aqui vamos nós! Ah! 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 Oi! Tudo certinho? Isso é pra você! Espero que tenha bastante gente! O quê? Um piquenique grátis hoje à noite? Minhas preces foram atendidas! Ai! Hambúrgueres! Mas o que é isso? Eu não tenho um vestido casual. Caramba! Tenho que encontrar um vestido legal! Hum! Aquilo é lixo velho de alguém? Bem, é um lixo novo pra mim. É como fazer compras! Ah! Será? Não! Não? Hum! Mais buracos? Isso não ajuda em nada! Espere! Eu tive uma ideia! Basta cortar o canto assim. E você tem um novo top fofo! Esses buracos agora são úteis! Que jogar isso fora? É tão brilhante! Não! Ficaria melhor como um cinto! O que posso dizer? Sempre fui apaixonada por moda! Estou pronta para um piquenique festivo! Eu quase esqueci! Tenho que levar o ingresso! Ai, parece que está mil graus aqui fora! Esses óculos de sol não funcionam! Mas melhor do que nada! Ah! Pra onde foi o sol? Ah, não! Isso é chuva? Eu preciso me proteger! Ainda está molhando? Ai, é que pede! E eu nem encaixo! Ah, não! Trovões e relâmpagos! Sai daqui, lixo! Espere um segundo! A solução está bem debaixo do meu nariz! Está seco aqui! E eu ainda consigo enxergar! Parece que o mundo está caindo, hein? Todo mundo se foi? Perfeito! Uma mesa só para um! Ah, aí está você! O menu, senhorita! Tanta coisa boa aqui! Mas esses preços... E quanto eu tenho? Vamos, madame! Quer saber? Este aqui está bem! Mingau! Uhum, ok! Sinto falta de lugares como este! Aquela é a Annie? Ela está linda! Iba! Oi, é tão bom te ver! Temos muitas fofocas para colocar em dia! Você não faz ideia! Olha só os trapos dessa garota! E esse cabelo de aparência cansada! Quem é você? Hã? Sou eu, a Kate! Muito engraçado! Somos melhores amigas! Você e eu! Você fez isso no Photoshop? Você está me assustando! Annie, espere! Qual o problema dela? Essa é a pior noite de todas! O seu mingau, senhorita! Bom proveito! Parece um pouco simples! Onde estão as nozes e frutas? Isso é propaganda enganosa! Tudo bem! Você quer um sabor extra? Aqui está! Feliz agora? Isso é inacreditável! Mas uma garota precisa comer! Isso está longe de ser apetitoso! E o gosto é ainda pior! Espera! Eu posso resolver isso! Se eu enganar meu cérebro, posso fazer essa coisa ficar com o gosto de um hambúrguer suculento! Queijo quente puxando! E um hambúrguer quentinho e suculento! Eu posso sentir o gostinho! Ai, adoro isso! Sim, é uma marinara mesmo! O melhor jantar de todos os tempos! Ok, eu consigo! A Ava tem uma mochila nova? Eu também queria uma! Mas os braços são crates! Quase lá! Ai, ai! Ah! Ei! Meu cachorro quente! E essa camisa é novinha! Desculpe! Tudo bem! Acontece! Esses são seus livros escolares? Sabe, talvez eu possa ajudá-la! Pegue uma camiseta e corte-a fazendo uma curva assim! As tesouras para tecido são as melhores! Perfeito! Você só precisa do fundo! Faça dois pequenos cortes na parte inferior, tendo um alfinete de segurança em um cordão elástico! Agora, passe-o até o final da costura! Use os dedos para forçar a passagem! Depois de terminar, amarre as pontas com nós grandes! Dobre a parte superior para baixo, posicione o cordão e costure! Agora você tem uma mochila com cordão! Você gostou? Uau! Vamos colocar os livros! Com certeza ficou bem firme, hein? E a melhor parte? Não custou nada! E como está? Te devo uma! Até mais! Seu sapato? Quase esqueci! Obrigada por avisar! Oh meu! Essas fotos são tão lindas! E essa? Uau! Eu poderia fazer uma manicure! Minhas cutículas estão horríveis! Espere! Tive uma ideia! Eu mesma posso arrumar minhas unhas! Não deve ser tão difícil, né? Ah, tá seco! Mas eu raspar as laterais um pouco! Ah, tá seco! Nada ainda? Vamos lá! Eu sei que sobrou um pouco! Kate, o que você está fazendo? Kate, o que você está fazendo? Algum movimento de dança novo? Sacou? Você quer isso? Eu mataria por unhas assim! Aqui! Tcharam! Não! Eu quero um esmalte! Hã? Tudo bem, eu acho! Você vai amar! Passe um pouco de batom em um pincel e pinte suas unhas com ele! Parece esmalte, certo? Mas ainda não terminamos! É preciso passar uma base! Ela irá fixar o batom e dará aquele brilho lindo! Parece esmalte mesmo agora! Elas ficaram tão lindas! Uau! Isso é tão divertido! Vamos fazer as unhas dos pés agora! Ah, unhas dos pés? Para combinarem com as das mãos! Ah, basta você mesma! Você se viraria com pouco dinheiro? Basta um pouco de criatividade e uma atitude positiva! E um pouco de gentileza para com os necessitados pode ajudar muito! Ainda não assistiu a esses vídeos? Inscreva-se no nosso canal no YouTube para mais vídeos divertidos!